O acidente ocorreu no cruzamento entre a rua Tocantins e a Travessa Goiás, no centro de Pato Branco. O condutor da motocicleta, Mafã 125, tentou desviar de uma Ranger e, ao fazê-lo, colidiu na traseira de um Corsa que estava estacionado. O jovem motociclista acabou ferindo a mão no acidente. Ele foi prontamente socorrido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, o SEAT, do Corpo de Bombeiros, encaminhado para receber cuidados médicos.